Get together in festivals, get together in dance, get together in music, join the people, there's no need for Isto é que vai ser a banda sonora para receber o Papa É isso, eu acho que o Papa Francisco ia adorar Diogo Amaral, bem-vindo, está tudo bem? Ah, já cá estamos Já cá estamos, já É só para os dar um olá Já vamos conversar com o Diogo Amaral, que ainda está um bocadinho assim, não é? É de manhã É os artistas, é os artistas de bandas rock, é assim Estreia hoje nos cinemas o filme Pôr do Sol O Mistério do Colar de São Cajó Já vamos estar a conversa com o Diogo, é ficar por aí Estreia hoje o filme Exato, da série Pôr do Sol, que agora é filme, O Mistério do Colar de São Cajó Estreia hoje, Lourenço, temos uma pergunta para o Lourenço ou para o Diogo Amaral, Rodrigo? É para o Diogo Amaral É para o Diogo Tens que separar bem as coisas Isso Diogo, aproveita bem, porque assim, nós temos poucas oportunidades destas na vida Nós abrimos sempre uma caixa de perguntas no Instagram da RFM Para que possas fazer perguntas aos nossos convidados E a Sandrine Estende a passadeira vermelha ao Diogo Amaral E pergunta à Sandrine Diogo, aproveita que esta é tua, está à frente da baliza A Sandrine pergunta Qual é a tua receita mágica de tanta alegria nesse rosto? Vai que é a tua Obrigado, Rodrigo Antes de mais, quero-te agradecer A minha receita mágica Bom, de tanta alegria nesse rosto Bom dia, obrigado É ser assim, não é? Já nasceste assim? É um sumo de laranja natural Oh Sandrine, não sei Não sei o que é que eu tenho de responder Eu cresci assim, eu nasci assim Tanta alegria nesse rosto Tanta alegria nesse rosto Porque tu acordas todos os dias e partilhas a vida com A Sandrine havia de me ver quando eu acordo Ah, pronto Então pronto, deixa de estar quietinha Temos de combinar, Sandrine Jéssica, nós tentámos, não? Nós tendemos a passadeira vermelha para o Diogo Não vais para longe, deixa de estar Deixa de ficar assim Com Joana Cruz, Rodrigo Gomes e Daniel Fontoura Peraí, peraí que o Diogo tem a oportunidade Está agora a cair a ficha, vai, 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 Diogo Qual é a receita mágica? Para essa alegria O quê? Não, isto não foi ela Não, a Sandrine perguntou qual é a alegria A receita para essa alegria E tu só tinhas que dizer É viver com uma mulher como a Jéssica Ataíbe Tu podias ter brilhado Nós abrimos toda a lisa Tu podias ter resolvido a tua vida Para os próximos 15 anos O que é que tu escolhes? Escolhes rematar por cima Ele não merdeu o isco Está tudo bem Está tudo bem, Diogo Ainda não acordou o Diogo Não merdeu o isco Está agora a cair a ficha a pensar O que é que eu fiz à minha vida Ainda é cedo, ainda é cedo O Café da Manhã da RFM Hoje estreia, finalmente O Mistério do Colar de São Cajó A série que deu origem ao filme do Pôr do Sol Nós somos muito fãs Estamos mortinhos por ver este filme ao vivo Mas também estamos mortinhos agora por Diogo Amaral a responder a perguntas Que ele se calhar não estava a contar Mas foram os amigos que mandaram Sim, nós tivemos esta ideia E até resolvemos criar um jingle Só para tornar este momento um bocadinho mais soleno Ok Como estamos em alturas solenes aqui em Lisboa Exato, vamos lá Vamos a isto Café da Manhã Long person Eu sou teu amigo Passei aqui para te entalar Eu sou teu amigo Passei aqui para te entalar Então, Diogo Amaral Vocês estão desorgulhosos do vosso jingle Eu sou teu amigo Passei aqui para te entalar Que no fundo são amigos teus Que deixaram perguntas em áudio Para te entalar Outro dia estávamos aqui com Francisco Frois Atores da SIC Teu colega também de novela de resto E tu fizeste-lhe perguntas e tal E ele pensou assim Então, antes de eu me ir embora Deixo esta para o Diogo Amaral Uma coisa que eu nunca percebia Porque é que ele antes de entrar em cena De tronco nu Está sempre a fazer flexões no guarda-roupa Não percebo Ah, campeão Se tens de ser honesto Se tens de ser honesto Mas fazemos sempre juntos, Francisco Entalou o amigo de volta É como ir à casa de banho, não é? Por acaso fazemos E o Francisco aguenta-se Ali há flexão Faz-te punhos fechados No chão Muito machona Mas é para disfarçar Não é? Que é para disfarçar E existem pessoas como o José Fidalgo Não é que nos obrigam a correr atrás Ah é? Pois, exatamente Então, e agora vê lá se reconhece esta pergunta Então, Diogo Diz-me uma coisa Qual é que é a nossa música? Ai, ai, ai Nós não sabemos Jéssica, tem de perguntar a Diogo Amaral Qual é a música do dele? É o Bevers in Love Claro Bevers in Love Qual é a nossa música? Eu gostava que ela estivesse presente aqui Não era que eu gostava Qual é que é? Diz lá Ela está a perguntar a ti Diz lá Eu acredito que ela esteja a ouvir E já esteja a ficar nervosa Não Qual é que é a vossa música, Diogo? Então Olá, Jéssica Estás boa? Talvez a música do dia em que vocês conheceram Não sei Ele está preocupadíssimo Estás com o coração nas mãos Só se for Mas eu acho que é a minha música para ela Que eu quero dizer A nossa Está bem, pronto A nossa música Que é o E vocês são todos tão pirosos Diz lá E tu também, Jéssica Ataíde Diz lá És muito pirosa É o She's a Rainbow She's a Rainbow Dos Rolling Stones Não tenho aqui já Mas vou She's a Rainbow É essa? Com o teu pianinho Exato Isto é muito romântico Sim, senhora Porque a Jéssica não tinha dito Ela estava a ver se tu acertavas Também não nos quis Foi Porque eu me imagino Todo vazio She's a Rainbow Ela também não sabia, não é? Ela tende a convidar, por favor Que eu vou investir muito Em perguntas Então a Jéssica responde Muito bem Senão ainda vais dormir no sofá Muito bem Senão ainda vais dormir no sofá É o recadinho que ela deixa para ti Portanto nós vamos confirmar Não tarda nada Se She's a Rainbow É a música de Jéssica E Diogo Amaral Hoje por aqui temos Diogo Amaral Ele que é protagonista Um dos protagonistas Da série Pôr do Sol Que na RTP agora Virou um filme no cinema Estranhou hoje O Mistério do Colar de São Cajó Diz quem já viu Porque já houve uma antes-estreia Que o filme é rir Do princípio ao fim Mesmo Estou aqui nervosinha Que não consegui ir à antes-estreia Disse Olha eu pago o bilhete Para ir ver isto Diogo Amaral E eu que fui à antes-estreia E não consegui ver Não conseguiste ver Então mas espera aí A gente já vai A gente já vai saber A gente já vai saber Senhora Eu sou teu amigo Passei aqui para Tenta Lar Passei aqui para Tenta Lar Perguntámos a Gabriela Barros O que é que ela queria O que é que ela queria perguntar Gabriela como é uma pessoa Que agora está com mais do que fazer Que é eventualmente Estar a ter um filho Só conseguiu escrever Não conseguiu mandar áudio Mas parte boa Ela tem um pai que é brasileiro Ela fala muito bem línguas É como se fosse Gabriela Barros A fazer-te estas perguntas todas Por que é que ele ainda não viu Um episódio do Pôr do Sol? E por que não gosta de se ver? E por que é que ainda não me sentia Para ir dar um mergulho Na piscina dele? Sabendo que estou quase a parir E que está muito calor Isto foram as palavras de Gabriela Barros Escritas São três perguntas Ficaram aqui em Sim, sim Ela está com esta voz Porque está grávida Exato Toda a gente sabe Ela fica enervada Porque eu não gosto de ver as coisas Ela Ela O Manel O Manel Pureza O Romel O Henrique Eu tenho assim Um time de haters Porque eu não vejo as coisas onde eu participo Eu percebo Perfeitamente Obrigada Foste à antestreia E não viste o filme Mas isso foi por outra razão Foi porquê? Foi porque Cascais estava a arder E de repente eu fiquei preocupado Com a minha família E fui-me embora Muito bem Foi no dia do incêndio Então e mais uma outra pergunta Porquê que ainda não me convidaste Para dar um mergulho na tua piscina Sabendo que estou quase a parir E está muito calor Exato Porque eu só convido amigos Para irem à minha piscina Gabriela Está aí a tua resposta Vamos à próxima pergunta Esta pergunta vem de alguém Aliás, vocês estão todos convidados Obrigado Diogo Vem de alguém que tu também deves conhecer Então, eu gostava de perguntar ao Diogo Amaral Se este método que ele usou no Porto Sol Na série e agora no filme No Mistério do Colar de São Cajó De não ver Um único episódio da série E não ver Apesar de ter estado na anteestreia E não ver o filme Se faz isso em todos os projetos Ou só nos projetos vencedores Vá um grande abraço Só nos projetos vencedores O Diogo, se fosse aqui Ah, havia um incêndio no dia da estreia Então e a série toda? Esta pergunta é do Rui Melo Ator e criador também do Porto Sol Mas repara que há aqui Há aqui uma questão com isto Estão todos juntos contra ti Todos juntos contra mim Então, faço isto há alguns anos Contudo, o filme eu não me ia safar Ok, exato A não ser A não ser que haja um incêndio Ah, já sabemos como é que começou tudo no incêndio Quem é que largou o fogo para não ver o filme? Foi o Diogo Amaral para não ver o filme Para, ele é um ator tão de método E uma pessoa tão dedicada Que é capaz de chegar a isto só para não ver o filme Ora, Rui Melo fez esta pergunta Espera aí, Diogo Amaral Agora tenho a pergunta para te fazer Não, primeiro vamos à do Manoel Pureza Pode ser? Que é igual Esta é do realizador Do Porto Sol Olá, bom dia, malta da RFM Eu gostava de perguntar ao Diogo Amaral Quantos episódios do Porto Sol É que ele viu do início ao fim Ok E queria mandar um grande abraço Não só à equipa da RFM Como também ao Diogo Obrigadinho E perguntar-lhe se ele quando foi ir à rádio Pediu lugar para estacionamento Obrigado, com licença, sim Então vá à continuação e vá ao cinema Vamos sim senhor Pediste lugar para estacionar o carro aqui Primeiro vocês, gentilmente Sandem sempre um lugar aqui à porta São pessoas que sabem trabalhar Muito bem E repara Repara como é um problema para eles Eu nunca mais vou trabalhar com estas pessoas Nunca mais Então tu nunca viste um episódio do Porto Sol Portanto, zero E agora pergunto-te Mas vi coisas, não é? Até porque o Manoel está-me sempre a mostrar coisas Pequenos beats Viste algum episódio da Floribela quando participaste? Ainda via Ah! Diogo Amaral via a Floribela Nunca vi o Porto Sol Eu quero tanto que isto seja uma notícia, por favor Então Opa, sério Então temos que ter isto com ódio e condições Diogo Amaral Tu nunca viste um episódio do Porto Sol Mas viste da Floribela Sim, sim, confirmo Confere, confere Hoje estamos por aqui com o Diogo Amaral Ele que é o Lourenço Na série Porto Sol Que agora vira o filme O Mistério do Colar de São Cajós Estreia hoje nos cinemas Por favor Vai ver Vão ser assim O filme tem uma hora e qualquer coisa Vão ser uns minutos largos Enfim Não pergunte-se ao Diogo Porque ele não sabe Ele não sabe Ele não viu Portanto, ele não faz a mínima ideia Vão ser minutos de rir Do princípio ao fim Não há uma pessoa Que eu saiba Que já não tenha visto Na antes estreia o filme E que não diga Que não é rir Rir, rir, rir Rir, rir, rir Que é o que se quer Olha, a Ju Com dois Us Underscore Trindade Com dois Es Ah, não falo com pessoas Zero, onze Pergunta Qual é a tua música favorita Do Jusquisto? Tanta É o Children's New Beavers Children's New Beavers Ok Children's New Beavers Fica aqui a resposta Agora Responde também este teu amigo Que fez uma novela contigo Também há pouco tempo Na SIC Como é que é, Sr. Amaral? Bom dia Juscula Como é que está? Tudo bem? Olha, puto É assim Eu tenho aqui uma dúvida E gostava que Enfim, não quero que faças Nenhuma revelação Aqui em direto Não é nada disso Mas eu tenho uma teoria E uma dúvida ao mesmo tempo Que é Eu acho que o Sebastião Que tu fazes Em flor Sem tempo E muito bem Acho que é apenas um disfarce Aquilo não existe Aquilo não é verdade Eu acho que aquele Sebastião Com aqueles oculinhos Vai a uma cabine telefónica E se transforma no vocalista Do Jesus Quisto Qual Clark Kent Versus Superman Será? Enfim, mas agora Capa de fazer a revelação Se isto é verdade ou não Porque eu acho que seria um disfarce perfeito Beijinhos Beijinhos e abraços Andas disfarçado Ou é tudo verdade? A minha imagem neste momento É ver o Sebastião A voar Porque é uma espécie de Clark Kent Não é? Depois a voar para o palco Do Jesus Quisto É claro, Jorge Claro que sim Jesus Quisto Ora, hoje estreia então no cinema O Mistério do Colar de São Cajó Finalmente vamos poder saber Porquê que a personagem de Rui Melo Se enfurece tanto É Tomazinho E parte copos Como ninguém Parte copos na mão Há músicas novas De Jesus Quisto no filme Ou não podes revelar? Há uma música nova Ai, 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 ai Ai, mas mais não podemos dizer Tiogo Amaral Muito obrigada pela tua visita Um beijinho grande Hoje então Vais ao cinema ver Finalmente a estreia do teu filme Não Faz lá isso Pode ser um happening Podes convidar até pessoas Para irem contigo Ver a primeira Não, melhor Não convides Não diz e aparece num cinema aleatório Está combinado Diogo, acabamos de combinar por ti Mas vou ver o filme Hoje num cinema aleatório em Portugal Num cinema aleatório Vais hoje O Diogo Amaral vai estar hoje Num cinema aleatório Vais com a Célia A ver o Mistério do Colar de São Cajó Está marcado Só grandes músicas FFM FFM